Olá, seja muito bem-vindo à TV Viking, esse é o programa Lia Santos Entrevista. Eu sou a Lia Santos e esse programa é para a gente falar um pouquinho de empreendedorismo, para você que se encanta com esse mundo, para saber das novidades, das pessoas que estão empreendendo, quais são as dificuldades, os desafios que elas enfrentam, para você se inspirar e continuar aí difundindo esse mundo do empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com um convidado que é o Alex Bellini. Tudo bem, Alex? Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Lia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade da entrevista. Que ótimo. O Alex, que é um empreendedor muito jovem, né, de apenas 24 anos, está empreendendo no mundo do marketing digital, veio de Bocaina, que é uma cidade aqui próxima a Bauru, e tão jovem já, desbravando o mundo. Me conte um pouquinho da sua trajetória, como que tudo começou. Certo. Minha trajetória começou como a da maioria das pessoas, eu tive um emprego na área corporativa, né. Com quantos anos? Com 18 anos, eu entrei numa usina de cana e açúcar de Bocaina, que é a maior empresa de Bocaina. Eu tive a oportunidade de entrar lá, antes mesmo de entrar na faculdade, e conhecer outro mundo, né. Até então, eu só atendia usuário doméstico, formatava computador. De repente, eu entrei em outro mundo, redes de computadores, servidores, um ambiente corporativo, realmente. Você tinha quantos anos? 18 anos. 18 anos. E tinha muita opção lá em Bocaina? Bocaina é uma cidade muito grande. Quantos habitantes tem lá? Tem 11 mil habitantes. Nossa, super enorme a cidade, né. Não tem tantas opções em Bocaina, e eu tive sorte, né, uma oportunidade de trabalhar na maior delas, fazer emprego. Legal. E depois desse primeiro emprego, como que foi? Então, nessa usina eu fiquei durante dois anos, durante esse tempo eu também entrei na faculdade, fiquei dois anos, e só saí de lá para trabalhar em outra usina numa cidade chamada Sandovalina, que é menor que Bocaina, mas eu trabalhava, a usina é em Sandovalina, mas eu morava em Presidente Prudente, que é 80 quilômetros da usina. Ah, é pertinho. Certo. E quantos habitantes tinha em Sandovalina? Eu não lembro, mas se é 3 mil, 4 mil, se você tivesse. Nossa, conseguiu ser menor que Bocaina ainda. Conseguiu. Legal. E daí, como que foi lá a sua trajetória nessa usina? Nessa usina eu fiquei um ano e meio, aproximadamente. Foi uma experiência muito boa. Eu tive a oportunidade de ter um conhecimento ali que poucos tinham, com a minha idade, e sem ter terminado a faculdade. Você teve que trancar a faculdade para ir para uma oportunidade. Isso. Como que surgiu essa oportunidade? Muita gente da primeira usina começou a trabalhar na usina de Presidente Prudente, em Sandovalina. E uma das pessoas de TI foi para lá e chamou eu. Falou, eu quero você na minha equipe aqui em Sandovalina. E era uma oportunidade boa? Você ia ganhar mais? Ia ganhar mais, um cargo melhor. E eu fui, não tinha porquê. E você teve apoio de todo mundo, da família, para fazer isso? Não. Família não teve apoio. Os amigos da primeira usina, todo mundo fala, você é louco, você tem um emprego estável aqui, você já ganha bem, você pode fazer a carreira aqui. Você vai para lá ganhando mais, mas você vai gastar mais com alimentação, hospedagem. E eu, contrariando todo mundo, fui, eu decidi ir. Trocou o certo pelo duvidoso, né? Acho que muito empreendedor ouve esse tipo de coisa, né? Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Como assim você vai deixar o seu trabalho fixo para mudar, né? Para tentar algo novo? Isso. E você enfrentou mesmo assim? Enfrentei, tive um desenvolvimento pessoal e profissional lá muito grande. Eu tinha responsabilidades em setores críticos da área de TI, a rede, os servidores, o backup da empresa toda. Eu era o responsável, né? Então, pela minha idade, sem faculdade, era uma coisa ali que não era normal, né? E você teve que escolher entre a faculdade e o trabalho. Ou a carreira, né? Ou a carreira, né? E você escolheu a carreira. Isso. Isso é legal falar porque muitos jovens pensam que primeiro precisam de uma faculdade para começar algo, para começar a sua carreira, né? E às vezes a história não acontece assim, né? Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões importantes, difíceis, mas que é para o crescimento, né? Que é para o seu próprio desenvolvimento, né? Você tem que tomar essa decisão. Certo. E depois dessa usina, o que você fez? Então, durante o tempo que eu fiquei nessa segunda usina, lá em São Novalina, eu tive um relacionamento. Uhum. E depois de um ano nesse relacionamento, ela teve a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro. Uhum. E me consultou, gostaria de saber se eu também ia, e eu falei que sim, que eu ia com ela para o Rio de Janeiro. Uhum. E por causa disso, eu pedi demissão da usina para cumprir um mês de aviso e ir embora junto com ela. Uhum. Para ir junto com ela, que ela já tinha ido. Certo. Nesse um mês de aviso, eu pensei, refleti e não fui. Uhum. Voltei para Bocaina, desempregado, e desempregado, tinha dinheiro por causa do que eu juntei uma reserva. Do acerto, reserva, tudo. E tinha tempo agora, né? Para procurar novas coisas. Por ser usina e TI, não tinha horário, né? Usina é 24 horas e o pessoal ligava mesmo de madrugada. Não tinha horários, né? Eu fazia muita hora extra, trabalhava no final de semana, e eu voltei para Bocaina esgotado, né? Eu falei, eu não quero mais esse modelo de trabalho, né? Eu não quero mais seguir esse tipo de carreira. Não quer mais essa vida. Isso. Foi quando eu comecei a pesquisar outras maneiras de ganhar dinheiro pela internet, outros modelos que não fosse esse de ter um... O modelo tradicional. Ter horário para entrar, horário para sair, carteira assinada, salário, essas coisas. Trabalhar para alguém, né? Não queria mais esse modelo, eu já estava... Você queria trabalhar para si mesmo. Isso. Aí eu comecei a pesquisar na internet, eu lia e conheci nomes que eu nem sabia o significado, né? Eu lia sobre empreendedorismo, não sabia o que é. Franquias, eu não tinha nem ideia como que funcionava isso aí. Mas foi quando... Esse foi o ponto de virada, né? Eu cheguei em Bocaina, desempregado, foi quando eu comecei a falar, chega, eu não quero mais isso aí. Deve ter outro modelo, né? Eu não sabia que tinha, mas deve ter outro modelo que eu possa seguir e eu vou procurar. Eu acho que nesse momento o bichinho do empreendedorismo tinha te picado já, né? Você falou, não, eu quero algo a mais, uma mudança, não quero fazer o que todo mundo faz. Isso, isso foi mais ou menos em junho de 2013. Em janeiro de... em 2014, no começo, eu voltei a fazer a faculdade que eu tinha trancado. Já tinha pesquisado muito conteúdo na internet. Só que dessa vez eu entrei na faculdade já com outra visão, né? Eu só quero terminar para ter o diploma, mas não é isso que eu quero seguir. Só estava lá para terminar mesmo. E eu comecei a frequentar mais a biblioteca, né? Para pesquisar como sair desse modelo tradicional. E foi lá que eu encontrei dois livros que mudaram a rota, mudaram a trajetória. Que legal! Foi o 8Ps, do Marketing Digital, do Conrado Adolfo. Conrado Adolfo. E o Marketing de Busca, da Marta Gabriel. Então, um pouquinho que eu tinha lido na internet sobre o Marketing Digital, esses livros intensificaram, me deram a visão do que era possível fazer, né? E aquele livro do Conrado Adolfo é enorme, né? É uma bíblia, praticamente. Quase mil páginas, né? É. Realmente é enorme. É. Enfim, isso foi mudando essa trajetória. Eu não terminei a faculdade no final, porque não deu tempo, né? Até terminar a faculdade eu já tenho mudado totalmente a visão. O mundo está acontecendo, né? E junto comigo eu compartilhava muita coisa que eu conhecia, que eu aprendi com um amigo, com o Ítalo Fábio. E a gente sempre estava lá o dia inteiro conversando, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E a gente encontrou uma franquia de propaganda em saquinho de pão, que a gente comprou. Certo. Vocês viraram sócios, então? Isso, a gente comprou junto a franquia, falou, vamos fazer isso aqui, que isso aqui dá certo. E aí a gente comprou e tal e começou a fazer. O modelo do saquinho de pão é bem simples. A gente tem que fazer uma tiragem de 30 mil saquinhos, distribuir esses saquinhos para as padarias de graça. Então, é uma parceria com a padaria, né? A gente estava tirando um custo deles, em troca da distribuição. E depois a gente tinha que procurar anunciantes para preencher os espaços do saquinho de pão. A gente até conseguiu fazer algumas vendas, mas hoje eu tenho certeza que a gente não sabia vender. Na época a gente culpou a crise que tinha acabado de chegar, culpou algumas coisas, mas não tem nada para culpar. O culpado foi a gente mesmo, a gente não sabia vender. Certo. Por causa disso, a gente não conseguiu preencher todos os espaços do saquinho de pão da primeira tiragem. E a gente fez um empréstimo no banco para assumir esse custo dos que não foram preenchidos para o saquinho sair. Então, a gente foi lá, fez a primeira tiragem, fez o empréstimo acreditando na segunda tiragem. E a segunda tiragem não existiu. Vixe! E aí, como que você fez? Então, em três meses a gente quebrou o nosso primeiro negócio. O primeiro, eu tive um MEI para fazer o saquinho de pão, precisava de um MEI. Em três meses a gente quebrou e ficou com prejuízo no banco. Nossa! Então, quebrou, não tinha o que fazer. Tentamos por telefone, mas não era a mesma coisa do que ir lá falar com o cliente. Aham, entendi. E o que você fez? Então, já quebrou a primeira empresa em três meses. E o que você fez? O que você pensou nesse momento? A primeira coisa que você ouve todo mundo ao seu redor falando, está vendo? Eu falei que não ia dar certo, né? Trabalha, tem um emprego normal. Aham, daí vem um monte de pessoas, né? Colocando mais para baixo ainda, né? Não incentivando, né? Mas eu e o Itro estava lá, sentamos de novo, pensando o que fazer. A gente já sabia fazer sites em WordPress na época. E um pouquinho de marketing digital. Falamos, vamos oferecer isso. Foi aí que a gente fez a pra cima web. Não tinha muita noção de como prospectar clientes, nada do tipo. Mas, aos poucos, a gente conseguiu os primeiros clientes. E 100% do dinheiro que a gente ganhava, a gente pagou a dívida do saquinho de pão ainda. Certo? Então, a gente realmente não tinha dinheiro. Às vezes, o dinheiro que a gente recebia dos clientes, usava como combustível do carro, né? Para ir até eles e voltar. Chegava em Bocanha e já ia no banco. Para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Para ir que tanto. Nossa. Mas, daí o outro negócio foi dando certo, então. Isso. A pra cima web, a gente teve alguns clientes, conseguiu se levantar, teve o retorno para pagar o empréstimo. E agora, no finalzinho do ano, a gente decidiu que viria para Bauru. Porque aqui é maior, tem mais clientes. A cultura que a empresa precisa ter um site na internet é o melhor. Tem mais oportunidades, né? Isso. E daí você resolveu mudar para Bauru. Isso. De novo. E teve apoio? Não. De novo, não teve apoio. De novo, não. Por quê? As pessoas não gostam de mudança mesmo, né? Qualquer mudança intimida. A família não apoia mesmo. Os amigos questionam, né? Eu vim para cá. Veio sozinho para cá. Vim sozinho. Aqui há quanto tempo? Três meses. Três meses. E nesse tempo, o Ítalo também já conversou, já fez algumas mudanças e talvez a gente não descontinue para a Simweb, né? Já está mudando de novo de negócio. Ele está com alguns projetos dele, eu estou com alguns projetos meus. E atualmente eu estou em um projeto com o Paulo, meu rio, fazendo a parte de marketing digital da Viking. Ajudando o Paulo nessa parte de marketing da Viking Network. Isso. Isso mesmo. Legal. E quais são os projetos futuros aí? Que você está falando aí para mim, que é uma história de várias mudanças, né? Que você não quer seguir o modelo comum das pessoas. Está enfrentando aí famílias, dificuldades, mudança de cidade, tudo novo. É fácil mudar de cidade, começar tudo de novo? Mudar de cidade está fácil já, né? É, já está acostumado. E o que você pretende aí para o futuro? É, assim, tudo começou por causa do marketing digital. Eu não vou sair tão cedo dele. Estou no projeto com o Paulo. Estou indo em eventos sobre marketing digital. Esse final de semana eu fui em um evento de três dias só de marketing digital. Qual que é o evento que você foi? O evento chama Nós, do Bruno Pinheiro. Sobre marketing digital. Isso. Três dias de imersão nesse mundo. É, muito conteúdo, você volta de lá imaginando milhares de coisas. E uma dessas coisas que eu vim pensando é, eu vou fazer meu próprio infoproduto, que é um produto digital, né? É um curso totalmente digital sobre WordPress. Para ensinar o que para as pessoas? Ensinar realmente a criar um site inteirinho em WordPress, que é uma plataforma muito fácil. Não precisa de nenhum conhecimento técnico, não precisa de nada avançado. E você consegue criar o seu site. Eu tenho três públicos, né? Que eu acho que eu vou vender o produto. É o pessoal mais jovem, que nunca, não tem uma faculdade, não tem nem experiência às vezes. Mas é uma saída, esse jovem pode ganhar dinheiro criando sites para outras pessoas. Quem teve emprego, quem tem uma faculdade, mas por algum motivo está desempregado. Então, também é uma saída, mesmo que seja passageiro, o curso vai oferecer conteúdo para as pessoas criarem sites e poder ter clientes. Legal. E o terceiro público são pessoas autônomos, que querem criar o seu próprio site, um psicólogo, professor, alguém que quer criar o seu próprio site. Coaches, né? Coaches, dentista. São autônomos que não querem pagar uma agência para fazer, eles mesmos podem fazer só para estar na internet. Então, esse ano ainda, agora é 2016, é para ter o primeiro lançamento da primeira turma. Muito legal. Então, é um produto que qualquer pessoa pode fazer em casa mesmo, ter o seu próprio site ou ganhar dinheiro com isso. Isso, e ganhar dinheiro na internet, a pessoa pode trabalhar dentro de casa ou ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo que tenha internet. Essa internet possibilita isso, né? Legal. Muito bom, Alex, que é tão jovem, mas já tem uma história aí tão grande de empreendedorismo, né? De mudança de mindset, de não aceitar os velhos padrões de comportamento que são impostos para a gente já desde criança, né? Então, parabéns pela sua coragem, pela sua perseverança de continuar aí persistindo. E eu tenho certeza que tem muito ainda pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem muita história ainda que vai acontecer. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, Eulia, pela oportunidade. E, então, se você gostou dessa entrevista e se você se inspirou com essa história, compartilhe com os amigos, para a gente compartilhar mais histórias de empreendedores, com mais pessoas, para esse mundo do empreendedorismo, da criação, da inovação. E eu sempre vou trazendo para você pessoas com essas histórias para te inspirar, para você ver que as pessoas também passam por dificuldades, por desafios e o importante é continuar persistindo. Então, até os próximos vídeos, até as próximas entrevistas. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.